Que fato eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, a noite tá tão linda, só que tu mais linda ainda Estou das amigas, sua sentada preferida Malvada, rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encara, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a nós se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a nós se amar Ah, vai ter que descer, descer Que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer, descer Que fato eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, a noite tá tão linda, só que tu mais linda ainda Estou das amigas, sua sentada preferida Malvada, rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encara, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a nós se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a nós se amar Ah, vai ter que descer, descer Que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer, descer Senta devagar pra não se machucar Eu acabei de ser Diretamente, restante, love, fuck Só que tu mais linda ainda Todas as amigas, sua sentada preferida Malvada, rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer